No mês de maio começa a colheita do café. Este ano a safra deve ser menor que a de 2012. A redução será de 7,6% a 1,3%. De acordo com o presidente da Cochupé, a produção menor comparada à do ano passado se deve à bienalidade normal da cultura do café. O café no Brasil tem uma bienalidade. Um ano ele produz muito, outro ano ele recupera e produz pouco. Então nós vamos para o 2013, é um ano de safra baixa. Essa bienalidade do café é maior na espécie arábica, que é o tipo de café produzido pelo cerca de 10 mil cafeicultores filiados à cooperativa. Nós comercializamos em torno de 20% da produção do estado de Minas Gerais de café arábica. Nós só trabalhamos com café arábica. A primeira estimativa é que o Brasil produza no ano de 2013 entre 46 e 50 milhões de sacas de 60 quilos de café. Esses números foram divulgados no levantamento feito pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Nós da cooperativa, nós temos o levantamento da nossa área de atuação. Na nossa área de atuação, que são 56 municípios, nós temos o nosso técnico que faz um levantamento periódico. E no levantamento que eles fizeram em dezembro, está previsto uma quebra de 25% na área de atuação da Cospé. Agora, no entorno do Brasil, a Conab publicou a previsão dela esses dias e está prevendo uma quebra de 10%. Com a proximidade do início da colheita, os cafeicultores ficam de olho no preço da saca de 60 quilos. No ano de 2011, a saca de café chegou a ser comercializada em mais de R$ 500. Atualmente, o preço oscila entre R$ 320 e R$ 330. É, o produtor não está satisfeito, porque caiu muito. No ano de 2011, nós tivemos o preço de R$ 500, R$ 550 a saca. No ano de 2012, no começo da safra, estava em R$ 400, R$ 450. Ele veio caindo através dos meses e hoje nós estamos com R$ 320, R$ 330 a saca de café. Como o preço do café no mercado está longe do valor que seria considerado o ideal para o produtor, muitos têm expectativa de melhores preços. O que o cafeicultor espera é conseguir cobrir os custos de produção e ter rentabilidade. O produtor está continuando trabalhando e tratando bem da sua lavoura, porque numa situação de preços baixos, conforme estamos passando agora, somente com alta produtividade é que ele vai ter condições de sobreviver. Um produtor com uma produtividade baixa dificilmente vai ter condições de trabalhar nesses preços.